Música Fala corredores, tudo bem? O vídeo de hoje são 5 coisas que você não deve fazer nas corridas de montanha ou de trilha Principalmente para que as pessoas estão começando a migrar da corrida de rua E querem uma experiência nova na montanha, na trilha E não tem muita orientação Mas também tem algumas coisas que eu vou falar aqui Que tem muito corredor velho de guerra que continua fazendo Bem, a primeira delas, acho que é a mais óbvia E acontece muito, mas muito Principalmente com o iniciante na montanha O cara está acostumado a correr no asfalto Corre ali seus 21k para uma hora e 40 Corre seus 10k abaixo de 50 minutos E aí migra para a montanha ou para a trilha E preocupa com o pace? Não A primeira coisa que não se deve fazer na montanha É não se preocupar com o pace Eu canso de falar isso com todo mundo que corre comigo Já falei inclusive no treino ontem Não adianta Você pode treinar no mesmo ponto de trilha Não é da mesma forma se chover Se fizer sol Se tiver um pouco abafado Se tiver com barro Se tiver com lama É o mesmo lugar E você vai fazer tempos diferentes Na montanha ou na trilha Não se preocupe com o pace Porque é Depende muito da natureza E aí meu amigo Você vai fazer a prova Pensando assim Vou fazer 21k para 2 horas e 15 Acontece alguma coisa Chove no dia anterior Ou você vai correr de mochila Vai correr mais pesado E acaba se frustrando Então a primeira coisa É não se preocupar com o pace Preocupe sim Com o tempo limite da prova Ah eu tenho 3 horas para fazer uma prova de 21k Ok Você tem que fazer dentro daquele determinado tempo Para você não ser eliminado da prova E só Faça seus treinos normalmente Mas não se preocupe com fazer tanto de pace por quilômetro não Porque tem subida, tem descida, tem passagem de rio Tem de tudo E aí você vai se frustrar, vai ficar chateado Não vai voltar mais para correr na montanha Porque está totalmente enganado né Então Primeira dica Não se preocupe com o pace Segunda dica Acontece muito Nas provas onde tem trilhas fechadas Ou o que a gente chama de passa 1 Aquela trilhazinha Quando só passa uma pessoa por vez Tem que ficar em filha indiana Não force a passagem Não corre colado com o cara na sua frente Já aconteceu comigo E eu já vi acontecer também Então o cara ficar colado na pessoa ali Não pedir para poder passar Não falar, não falar nada E a pessoa ficar incomodada E ter que ir encostar para o lado para deixar a pessoa passar Onde não dá E aí acaba se preocupando Esquecendo de olhar para a trilha E toma um tombo O que aconteceu comigo Um cara ficou forçando a passagem Não pediu Não tinha condição de passar ali Não me deu distância E aí o que eu fiz Costei um pouco para o lado Me desequilibrei Caí e o cara foi embora Quer dizer, eu poderia ter rolado o morro abaixo O cara não estava nem aí A montanha não é assim A trilha não é assim É muito comum Todo mundo se ajudar Então vai com calma Se você está um pouco mais lento Do que o cara de trás Observa onde dá para poder passar Fala com ele Daqui a pouco eu vou deixar você passar Ou se você está mais rápido Peça a passagem Pede a esquerda Normalmente se pede a esquerda livre Esquerda, esquerda, esquerda E a pessoa que está na frente Vai lá e ó Um passinho para o lado Já resolve o cara não vai para ir embora Você fica tranquilo na sua prova O cara também E todo mundo fica satisfeito Beleza? Então não é legal forçar a passagem Para poder não forçar um acidente E claro Está mais lento A passagem está mais rápido Pede passagem Fica tudo resolvido Terceira dica Essa eu já vi acontecer Em todas as provas que eu participei E continua acontecendo E é a que mais dá problema Lixo na trilha Muitas provas inclusive Têm optado por colocar galão de água Ao invés de dar o copinho O que é muito mais prático E aí muita gente chia Reclama que tem que levar mochila Que não sei o que Corrida de montanha Você tem que ser autossuficiente Ponto Não vai reclamar com a organização A culpa não é deles A culpa é do corredor Mal caráter Sim Mal caráter Porque o cara jogar um papel De paçoca De gel Um copinho Fora do ponto Onde for determinado pela prova Ninguém vai achar depois Ah mas eu estou pagando a prova Dane-se Não Não é assim Nós estamos correndo na natureza Ninguém vai achar aquele copinho ali Depois de cem anos Mil anos vai se decompor Não é legal E por causa disso Muitos locais Quando acontecem prova Não acontecem mais Porque depois passa Geralmente em parques Passa depois o guarda-parque Olhando e fala Achei um copinho Achei um papel de gel Não vai ter a prova aqui mais E a gente deixa de ter pontos Muito bonitos De corrida no Brasil inteiro Ou Acontece como tem feito Com muitas provas As organizações Levam galão de água E aí você tem que levar Sua mochila Sua garrafinha E fazer o que? Fazer a reposição de água Durante a prova Para evitar Copinho No meio da trilha Para mim É a melhor opção Mas infelizmente Essa opção é feita Por causa de pessoas Mal caráter Que jogam lixo Eu já vi E chamei a atenção O cara que tomou um copinho Aqui fez isso No meio da trilha Sabe quando vai achar esse copo? Nunca Dá vontade de pegar E jogar ele lá Para poder pegar Não é só ele não É ela também Então Por favor gente Essa dica é a mais importante De todas Vamos manter a trilha A mata Onde a gente treina A gente corre Do jeito que nós encontramos O mais limpo possível Se você achar de gel Bota no bolso Bota na mochila Leva um pacotinho de lixo Encontra o próximo staff Entrega para ele Não quer carregar aquilo Entrega para o cara E pronto Não vai deixar ali Quarta dica Essa com certeza Vai ter comentário negativo Mas calma que eu vou explicar Não utilize Fone de ouvido Nas provas de montanha Ou de trilha Ah, mas eu só corro Ouvindo música Não faça isso Por dois motivos Pode ser com você Ou pode ser Você dando socorro Pensa da seguinte forma Você está correndo numa trilha Algum corredor cai Já aconteceu com um amigo meu O cara cai numa bala Você está correndo aqui Você não vai dar para o lado Você está focado nessa prova Você está de fone O cara está gritando Está apitando E você não vai ouvir Você vai passar e vai embora Esse corredor Vai ficar De repente teve câmera Nas duas pernas Ou ele teve um mal súbito Ou ele Desequilibrou E caiu Ele vai ficar ali Dependendo da prova Dependendo da quantidade De pessoas Até o staff Chegar e achar Pode ser Um tempo importante Para a recuperação dele Ou não E pode ser você Você pode cair E passar uma pessoa Com música Ouvindo na trilha E ó Não vai te ouvir Então por favor Isso tinha que ser Inclusive colocado No regulamento da prova Eu já ouvi várias provas Onde falam para não fazer Mas só uma orientação Mas tinha que ser regra Não correr de fone de ouvido Você tem que ouvir Inclusive Pensa o seguinte Acontece muito em prova de trilha Você está correndo Está uma galera correndo Mais ou menos junta A primeira pessoa Vê um toco Ela fala Toco Galho Cabeça Aí quem está atrás Vai repassando A mesma informação Para as pessoas de trás Também não acidentarem Você está de fone Você não vai ouvir E aí ó Tem um toco Você ó Pum Já era Tem um galho Você bate a cabeça Por que? Está com fone Quer ouvir música? Coloca o celular Os vovóis ali Naquele alto-falante E bota Não tem jeito Não vai correr de fone E outra coisa Está correndo na trilha Vai ter tanto som bacana Para você ouvir animais ali Vai ficar ouvindo música Vai correr ouvindo música Vai correr no asfalto Não é o caso da trilha Beleza? Então para a segurança de todo mundo Não utilize fone de ouvido Em hipótese alguma Nas corridas de montanha Ou de trilha As grandes provas Vetam Então Treine já sem o fone Para você poder se acostumar E a quinta e última dica Essa É especificamente Para os treinos Nós fazemos nossos treinos Aí semanais Ah vai ter uma prova Semana que vem de montanha Então tem que treinar onde? Na montanha Pelo menos um treino Ou outro Para poder sentir Testar o meu equipamento Minha mochila Meu tênis Só que você não vai fazer Sozinho né Ah mas não tem ninguém Para ir comigo Cara Evite o máximo possível Ir para a montanha Ou para a trilha Treinar sozinho Você pode Ter um mal súbito Pode escorregar e cair Pode acontecer N coisas E você está sozinho Muitos locais que a gente treina Não pega celular E aí? Como é que faz para te achar? Complicado né? E outra Avise sempre alguém Alguém da família Alguém que conheça O local de treino ali Aquela região de trilha Para se houver algum problema A pessoa sabe onde você está Porque Procurar de repente Vamos botar aqui no Rio Na Floresta da Tijuca A quantidade de trilha que tem De entradas e saídas Vai ficar dias E não vai achar Então dependendo Se você tiver algum desmaio Por exemplo Pode acontecer o pior Então Evite o máximo possível Treinar sozinho E avise algum familiar Algum amigo Que conhece a região Fala Vou fazer um treino De 20 km Na Floresta da Tijuca Vou começar o treino Às 7 da manhã Pretendo fazer Aí em 4 horas Deu ali Às 4 horas Não dei nenhum sinal de vida Mandando nenhuma mensagem Já começa a preocupar Então Para poder ficar Tranquilo Para todo mundo Para a gente poder Continuar correndo Com saúde Com segurança Não deixe de avisar Ninguém Ok? Então tá aí pessoal Essas foram algumas Dicas importantes Principalmente Para a galera Que está começando A correr na montanha Correr na trilha São 5 coisas Que não Não Devem ser feitas Para poder ficar Todo mundo tranquilo Manter a sua segurança Sua saúde Em dia Ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que está começando Que quer aí de repente Migrar para a montanha Para poder Essas informações São bem importantes Isso acontece Com frequência Então Para não fazer Para já começar Direitinho Siga o nosso programa Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa Uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa No Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para sua foto Aparecer no nosso mural De fotos semanal Do Instagram Dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alertas como esse Vídeo de dica De prova Qualquer tipo de vídeo Que você achar interessante Pode inclusive Dar sugestão Aqui nos comentários E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação É muito importante Nossos vídeos Saem sempre Segunda-feira Dezenove e Trinta Mas de vez em quando Tem um vídeo esporádico E aí Você tem que marcar O sininho de notificação Para não perder nada Assistir sempre Em primeira mão Tá certo? Até o próximo vídeo Valeu